Toma, vamos ver o que está pegando aqui! Merda! Tem uma companhia! Merda! Fica atrás! Não tem de nada! Estou paralisado! Aguenta aí, Cole! Mel, faz! A gente está preso aqui! Já vamos! Tem juvas aqui em cima! Merda! Tem aqui embaixo também! Não deixem esses merdas chegarem na gente! Caralho! Merda! Cadê você? Calma! Estamos indo o mais rápido possível! Não senti a imprensa nisso! O que estão indo? Nel! A gente tem que descer lá! Nel! A gente tem que descer lá! Tira essa porcaria daqui! Esse foi o último. Valeu. Agora, tira a gente daqui. Faz, pega a cor! Valeu. Bom, foi uma bosta. Bird, olha, nosso Raven já era. Pode pôr a gente em contato com o Carmine? É, não vai dar, moleque. O rádio dele tá desligado. Ele tá bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de Swarm. Melhor correr. A gente tá indo. Simbora, Delta. Vamos sair daqui. Jack, usa ação. Vou fazer bom uso disso. O Centro é mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando nela. Beleza, por aqui. Parece que tem o Swarmack na nossa posição. Vou mandar DBs pra ajudar. Vou logo achar o Carmine. Pode ser, Chico. Depois que acabar aqui. Tem drones escondidos. Jack, usa o Flash. Pega! Jogando granada de fragmentação. Tudo limpo. Caminhões de evacuação. Sigam imediatamente pro centro. Sem paradas. Lizzie, Delta falando. Tem um Swarmack no acampamento. Deixa o comboio longe. Ah, Delta. Eu ia ficar dando voltinhas. São mais rápidos do que parece, capo. Delta desligando. Olha o comboio. É, correndo assim deve ser a Lizzie. Ele é o nosso melhor motorista. O problema é que... Berta, ela sabe disso. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Ô, pode parar, soldado. Somos Gears. Merda, desculpa, Tenente. Não, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? A gente perdeu os de Bizi. Tem civis aqui dentro. Lizzie, Delta solicitando resgate de civis. Setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, Tenente. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. Desculpa pela bala perdida, Tenente. Ah, que bom que apareceu, senhor. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um comboio indo. Esse Tibi estava conosco. Ele não durou um mês. Toma, cuidado lá, senhor. Positivo. Vamos nessa, Delta. Tão atacando os outros acampamentos? O ataque deles foi muito, muito rápido. Controle, manda reforços. Esses nets já estão prontos pra... Ah, roda-se. Esquece, Controle. Já resolvi aqui. Que bizz, temos que proteger essa rua. Lizzie, caralho, bicho. Você é doida. Como dá pra ajudar? Libera essa rua, Delta. Senão a gente vai ficar preso. Beleza, vocês ouviram. Mãos à obra. Bird, tem um comboio enguiçado. A gente precisa de reforços aqui. Entendido, Delta. Direcionando um ponto pra ir agora. Ei, pela última vez, porra. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo os reforços. Sim, senhor. Eu vou consertar. Lançando granada de fragmentação. Executando anógras de combate. Então esse é o seu arme, hein? Não me impressiona. Ele morreu. Pegue, usa ação. Não me impressiona. Ninguém estraga meus caminhões. Só eu posso fazer isso. Desculpe, você é a doida, né? As ação deles. Toca neles. Não facilitem. Snipers, acaba com eles. Nota desse, o Condor tá perto. O que você quer? Existiu. Enite o Titane, solicita a Guardians. Ah, é mesmo? A caminho. Passado granada de fragmentação. Guardians, proteja essa rua. Não podemos enfiar civis nos caminhões, se não sobrar caminhão. Só falta um Delta. Esquadrinha. Black, o Tartão! São eles ao estômago. Temos o Aperaí, são certos. Black! Black! Pronto, a rua tá livre. Vamos reacupar. Entendido. A rua tá liberada, o terraço não. Um pau, sir. Doce por cento, cuidado com os espinhos. Explosão na unha de colagem. Atira na barriga! É isso aí, acabou. Beleza, muito obrigada. Lizzie, você tá pronta? Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria e... Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os espinhos dentro da torre. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo. Precisam de vocês no centro, vão? Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda razão! O centro é ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. Merda, o Swarm tá abatendo nossos condors. Aposto que esse Swarmack de merda derrubou ele. Cada condor metido significa menos... Onde, você parece bem? Água vermel, Pauvens. Tem um caminho aqui. Ah, merda, Snatcher. Se essa coisa chegar até o centro, os problemas do Carmine vão piorar mais. Vamos nessa. Aí, Jovem, acaba com eles! Eu vou dizer uma coisa! Esses Poppers aí, de morrer! E aí, Jovem, acaba com ele. Esse foi o último. Delta, Carmine voltou. Vou transferir a chamada. Fênix, tô com o meu último esquadrão de DBs. Onde é que você tá? Aguenta aí, Sargento. Falta pouco. Vamos entrar. Vamos lá! Oh, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses DBs como é que se faz. Limpa a área! Ah, merda! Estou por todo lado! Ninguém aqui vai ceder! Foda! Vem, Bracira! Estou por todo lado! Estou por todo lado! Bastidão, né? Vai explodir! Estou por todo o granado de fragmentação! Esse é o que está acontecendo! Bora descobrir! Continue derrubando eles! Vem com o papai! Bom trabalho, Delta! É isso aí! Carmine, a área tá limpa! Valeu, Delta! Mas tem mais uns desgraçados chegando! Nossos suprimentos estão por aí! Então aproveita os novos Lancers do Baird! Positivo! Você protege os civis! A gente resolve por aqui! Opa! O que tem aí? Porra, Lancers que lançam granadas! Onde o Baird arranja tempo pra isso? Aqui! Pegue enquanto tá quentinho! Ah, isso vai ajudar! Eles estão vindo! Beleza, Delta! Vamos atacar! O que é que já era? Ah, merda! Tenho um sonho! É isso, porra! Eles estão chegando pela esquerda! Opa, merda! São muitos! Moleque, ainda tenho os contos! Que repostos você precisa! Você é por aí, Vandal Shepard! Beleza, estão indo com tudo! Toma! Resolve as ondas e que elas serão punidas! Ah, esse é meu tipo de festa! Abotando o áudio! Lançando granada de fragmentação! Acampamento! Acampamento! Eu só quero dizer que eu odeio o Acampamento 2! E ninguém for visitante! Vocês querem parar com o trem? Não vai rolar! Ameaça identificada! Ordem vir, seus merdas! Querem briga? Cai dentro! Ordem vir, seus merdas! Ou o trem! Não vai rolar! Consresionado! Rimbledo! Saldem suas armas! Atenção! Cuidado! Intransigente identificado! Eles tão chegando pela direita! Aí! Alguém vai pra torreta! Não derrubem elas! Precisa esfriar! Lançando granada de fragmentação! Aguardando! Superaqueceu! Atenção! Você vai obedecer! A menaça identificada. Ah, tá muito quente. Granada de fragmentação. Retroviçado. Vai ter um pâncer aqui. Malvo ligado. Ah, merda. Mais um! Vai ter um pâncer. Falta um! Atacando! Irmobizado. Atacando. Beleza, agora acho que acabou. Pronto. Aí, que merda aconteceu com o Snatcher que a gente tava seguindo? Ah, você tinha que pedir! Pra trás! Estão atirando! Ah, essa merda não vai me engolir! Não mesmo! Beleza, tô indo! Ah! Eu te enxuvei vocês! Ah! Pode vir, coisa feia! Faça que der de medo! Ah, sotaque, ó lá, seu nido! Ei, Sutter, aqui! Vem pegar alguém do seu... Olhança, deve ser abatido. Carmanha, a praça tá livre. Pode continuar. Entendido, Delta. Estamos indo. Tá certo, refugiados, escutem. Precisam ir pros minotauros, depressa. Não levem bagagens ou itens pessoais. Peraí, você é surdo? Nada de itens pessoais. Carmo... JD, perdemos ele! Delta, vou pousar para a extração. Não! Vamos dar fora daqui! Não é seguro! Fora de giros! Socorro! Socorro! Delta, Rey vem abatindo. Vamos pra zona de impacto! Fogo no caminho! A gente tem que dar um jeito! Fogo no caminho! A gente tem que dar um jeito! Por aqui! Kit de cardio. Peraí, tem tecnologia Steam. Beleza, com o aprimoramento, o Jack pode ajudar com a Steam. Ok, vai, vai, vai! Oh, esse negócio é forte! Não tinha esquecido disso! Boa! Ok! Boa! Organismos não encontrados no banco de dados. Registrando o tipo desconhecido de inimigo. Beleza, acho que é hora da Steam. Beleza, acho que é hora da Steam. Avançando. Solicitando o reforço. Beleza, chegamos lá! É, olha ali, snipers! Vamos acabar com eles! Vai explodir! Tá recarregando! Alvo a batida! Que alvo! Prontinho, Jack! Beleza, acho que foram todos. Se aquela arrevoada desativaram seus robôs, não tem como segurar esse acampamento. JB, Bé, o Marcos e eu tivemos que fugir da muralha. O suave tá por todo lado e não conseguimos contatar o controle. Tem alguma coisa ferrando a comunicação?